Antes de continuarmos com a notícia, gostaria de fazer um pedido especial. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Isso nos ajuda muito a saber que tipo de conteúdo vocês gostam mais e a produzir cada vez mais vídeos interessantes. Contrato até 2024, 300 mil reais por mês mais 26,5 milhões de reais. Bruno Rodrigues está de malas prontas para deixar o cruzeiro e bastidores vazam. É fato que o atacante Bruno Rodrigues é o melhor jogador do cruzeiro desde que ele chegou ao time celeste. O camisa 9 assumiu o protagonismo na toca da raposa e isso despertou o interesse de outras equipes. O futebol japonês e o russo seriam alguns interessados em contratar o jogador. Em sua coluna no site da rádio Itatiaia, o jornalista Jorge Nicola informou que Bruno Rodrigues tem sondagens do exterior e pode deixar a raposa. O colega trouxe alguns bastidores sobre o atacante celeste. Ele pertence ao Tombense, onde tem contrato até 2024, e está emprestado até o fim deste ano ao cruzeiro. No momento, existem duas sondagens a Bruno Rodrigues. Uma delas de um clube japonês, que já até realizou um jantar com o atacante e seu staff. A intenção foi conhecer mais o atleta e as condições de uma transferência. Esse interessado prometeu realizar uma proposta entre 4 e 5 milhões de euros pelo atacante, revelou. Para valorizar Bruno Rodrigues, o cruzeiro já dobrou o salário de Bruno Rodrigues de 150 mil reais para 300 mil reais mensais. A intenção do jogador é continuar na toca da raposa, mas sabe que uma valorização ainda maior será importante. Até pelo assédio estrangeiro, completou Nicola. Em entrevista exclusiva para Samuel Venâncio, Bruno revelou que seu desejo é seguir na raposa. Deixar bem claro que meu foco, aqui, está só no cruzeiro. Tem muitas coisas que saem, algumas são verdade realmente. Mas estou muito focado aqui no cruzeiro, então é deixar as coisas acontecerem. Eu sou muito grato ao cruzeiro por tudo que está fazendo por mim. Olá, torcedores. Queremos muito ouvir o que vocês pensam sobre essa notícia. Por favor, deixem seus comentários abaixo e inscrevam-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades da nossa equipe. Agradecemos pelo seu apoio e até a próxima.